Música Fala galera tricolor, estou aqui para mais um fake news Mas antes de começar vou pedir para você deixar o seu gostei para ajudar o nosso canal Agora vamos para o vídeo Emprestados ao Fortaleza até o fim da temporada 2018 O lateral esquerdo Leonan e o Meia Dudu não interessam ao Atlético Mineiro para o próximo ano A informação é do site Super Esportes Que afirma que os jogadores serão novamente emprestados ou usado como moeda de troca Em tese, o Leão tem preferência nas negociações de ambos Mas somente um tem chance de permanecer no PC Trata-se de Dudu, titular absoluto na Série B do Brasileiro com a camisa do Fortaleza O executivo de futebol do clube, Sérgio Papelin Disse que o jogador merece uma avaliação do departamento de futebol sobre um pedido de renovação do empréstimo O dirigente não quis usar a palavra interesse Mas ficou claro nas entrelinhas que, em um primeiro momento O nome do camisa 10 está na relação de nomes do tricolor para a próxima temporada É claro que a permanência de Dudu não depende apenas da vontade do Fortaleza Mesmo sem interesse na utilização do jogador O Atlético pôde usá-lo em outra transação Segundo o Super Esportes, uma das possibilidades é envolver o Meia na negociação para a manutenção de Matheus Galdezani Que está no galo emprestado pelo Coritiba Com a camisa tricolor, Dudu atuou em 35 partidas Sendo 33 como titular e marcou 4 gols Com relação ao lateral esquerdo Leonan, Papelin descartou qualquer interesse de renovação A decisão não é de se estranhar, já que o atleta não teve tanto espaço no clube Apesar de ter participado de 14 partidas na série B Jogou apenas 517 minutos O que significa pouco mais de 5 partidas completas O que você acha? Comente aqui embaixo sua opinião e se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do Fortaleza Até o próximo vídeo